Bom dia, eu sou Nadia Araújo e hoje nós vamos para mais um passeio, mais um turismo rural aqui em Escaraceli e a gente vai para o engenho limoeiro velho. A gente vai conhecer a Casa Grande, o limoeiro velho que foi reformado recentemente e está magnífico, vocês vão gostar muito, ok? Vamos comigo! Música A cara de tristeza da gente, chegamos aqui no nome daqui que eu já esqueci, primeiro velho, a gente está aqui em frente à casa, vê que linda, só que nós não tivemos ainda autorização para entrar, porque o tiozinho que cuida aqui não está e a tiazinha não quer liberar. E aí a gente vai ali, dá umas andadinhas na ponte, para ver se escapa. O Sancho está ali, manobrando ali o poçante e vamos embora. O Tiago está ali atrás. Cadê o Tiago? O Tiago? Cadê o Tiago? Ali. Eita, olha a situação do menino aqui, temos um mexicano aqui com a gente. Vai mexicano, reage! Cadê o Tiago? Meu! Minha gente, vocês não sabem o negócio. Vai, junta aí que isso aqui tem que ser falado em grupo. Vai, cadê o sombrilho? Cadê o chapéu? Estávamos aqui, à frente da casa do tio Noé, e a gente tinha que ter autorização no Tiago para poder entrar. Aí Sancho das Oliveiras, esse caceteiro todo, ligou para o irmão do Noé, que deu o nome do próprio Noé. Você tem noção do que é isso? O próprio Noé, em carne e osso e tudo mais, liberou a gente para entrar na casa dele. Vamos embora. Vamos lá. Vamos fazer a entrada triunfal pelos portões principais. Vamos lá. 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 Nós estamos na entrada da casa de Limoeiro Velho. Aqui é a propriedade do senhor Noé Magalhães. Queremos agradecer a ele pela autorização, que é uma propriedade privada, e agradecemos a autorização para fazermos as imagens aqui. A casa data de 1875. 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 Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto